NERTE NERTE tem dois projetos então aqui no hemisfério sul do nosso planeta faltava isso tem na Austrália, tem na África do Sul e agora tem no Brasil no Pernambuco a Rússia está montando um com o pessoal do observatório a Browns de Moraes também tem certeza Browns de Moraes vem bem venido aí a partir de Campinas aí caso detecte um, aí eles explodem ele, o que eles fazem? aí no caso eles acompanham as órbitas desses objetos, porque é o seguinte o impacto na Terra acontece todo dia são 1.000 a 7.000 quilos por dia de objeto vermelho espalho acompanha com a câmera normal é uma câmera especial com a câmera normal a câmera normal radares e telescópio desses que tem na verdade a câmera não acompanha é quando ela passa no campo de visão da câmera é, passa no campo da câmera vocês todos aqui estudam, não é isso? Astronomia esse rapaz aqui é o que estuda mais alguém já viu móvel? esse cara é quase diretor de observador é assim as vezes é difícil as vezes é difícil você identificar mas a maior parte as câmeras que eles tem da Bramon que ficam lá na West e a gente vai instalar aqui também a maior parte dos objetos que passam lá a gente vai conseguir identificar o que parece mais com o que desperta mais curiosidade digamos assim são os raios bola certo? os raios bola? raios bola? raios bola eles são gás ionizados na atmosfera e eles ficam se mexendo seguindo uma descrição da teoria de Einstein que é do movimento praudiano certo? aí você pensa que tem realmente alguém pilotando aquela bola ele vai retinho para e depois ele olha depois eu vou dar uma olhada na internet pra ver como é como é o nome do estudioso? esse aqui é o Uruvens Uruvens e você? professor Ednarco professor de? Ednarco certo? de cosmografia? de astronomia? eu sou professor de astronomia e astronautica legal você é da física ou não? eu sou da física eu sou da física eu sou da física eu sou da física agora eu estou falando que você está na internet pra